Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem aqui pro gramado. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, um estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Leonie Vera que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Apenta o árbitro, bola a bola. Chegou o jogador. Valtou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá pra perder esse gol não. Quebrou um pouco mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá pra perder esse gol勝ão. Tomei ele! O lance do tutorial, ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Olha que bola, rapaz! Olha o lançamento. Você pode ser um embaixador do seu time, do coração, que vai poder ir aos jogos. Você vai poder ser a voz da torcida durante todo o campeonato. Você vai mandar um vídeo de até um minuto mostrando a sua paixão para o seu clube. A nossa produção vai escolher um fanático por time. Usa criatividade, mande o seu vídeo pelo WhatsApp. Já vou passar para você o número, já pega uma caneta aí, um lápis, para você anotar o número. Ah, é sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas, mesmo assim, vamos criticar o cara. Olha que bola, rapaz! E aí tem que estar vindo para frente para tentar sair dessa marcação do aniversário. É, ele tá lutando por uma marcação meio pressão, né? Só a partida meio campo. ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E agora? GOOOOOOOL! Custer de Coragem! Pra situar a c steer pra entrar! X 2020 Iите com o pior! I- gols, tem bola pra isso. E agora entra a postar a corrida. Faz 2 a 0. Tem um bolo, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Quem sabe o ponto no ataque agora. Uma bola por elevação. Cruzamento! E aqui tem falta. Tem muita gente participando aqui com a gente. E o Paulo de Castro está pedindo para o Vitor Sérgio Rodrigues mandar um abraço para o cachorro dele. O Nick. O cachorro? É. Um abraço. Um abraço na língua do cachorro. Um abraço canino para o Nick. A TV conosco. Sabia o que fazer com a bola. Chegou bem, mas menos o mal. Olha o torcedor. O torcedor está vindo junto. Está fazendo a parte dele. Deu um tapa. Também deu velocidade. Pintor para pintor. Boca na frente. Boca na frente. Boca na frente. a frente subiu a bandeira esse é o auxiliar o rodrigo correia que o rodrigo bastante é e eu acho que ele você pode continuar elogiando né mas só acertou de novo o índice de acerto de rodrigo é muito alto é bastante muito preciso e aí e aí e aí Chega em cima ali a marcação Bota na frente Olha que bola de rapaz Quatro pegou a volta E agora hein, pra apostar a corrida Bola pra frente, aí chama a rua Aí chama a rua Gol 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 Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo, é a hora para buscar uma imagem. Homem de bola esticada. Homem de bola esticada. Homem de bola esticada. Essa é uma equipe equilibrada como a gente não é, sabe o que quer e sabe como conseguir isso, vantagem merecida até agora Falta E a vontade que ele tem é entrar em campo Ele era tão maldoso que dava biotônico Sonsora com a Mendiz, tá brincando Na direita pediu, recebeu Ele era tão maldoso Ele era tão maldoso Pessoa! 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 Olha que bola! Pessoa! 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 pra frente, aí que é uma boa aí que é uma boa pra ele 16 minutos passamos bota na frente tomou ele bola despachada pro próprio ataque 16 minutos será que chega? não chega apenas o arremesso devolvê no pé que aniversário pé direito deu um tapa não tinha espaço com tanta gente dentro da área tava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance aí tem que dar pico pra frente pra tentar sair dessa marcação da aniversário é, ele tá optando por uma marcação meio pressão só a partir do meio campo a zaga tava esperta no lance quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele goooooooool goooooool 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 Agora, agora, o gol contra a voz de torcida em Gálico. Como dizia um grande amigo meu, um grande narrador, está na hora do aniversário botar as barbas de molho, seja lá o que isso significa, porque se não reagir agora, já foi. Esse gravado está complicado, esse gravado não está, não está bom para os goleiros, não. Bota na frente. Ih, vem a pancada! Tirou a zaga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Bom golaço, está valendo. Indefensável para o goleiro. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Tapa pela direita, a condição é boa. Olha o perigo aí. A CIDADE NO BRASIL Cruzada com muita força. Deu o gole, né? Demorou demais para tomar a bola dele. Conseguiu tomar a bola limpa. A CIDADE NO BRASIL Não, ele pode esticar... CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Olha aí, bora pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele. Tá com a tela direita, condição é boa. Bora pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele. Bota na frente. E aqui tem falta. Agora é falta pra cartão? Não acho que tenha sido pra cartão, acho que é falta pra disputa de bola ali. Não acho que tenha sido pra cartão. Não acho que tenha sido pra cartão. O que é isso? 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 Está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. O que é isso? 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 Olha que bola, rapaz. O que é isso? 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 Vai levando para o fundo. Cruzamento! Depois desse, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Vai ficar pressionado, vai ter que quebrar essa bola. Ela disse, faixa para o campo de ataque. Bora para a frente, aí o que é uma dor. Aí o que é uma dor para ele. E, e... Sem pancada. E ele perdeu o gol. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é esse para pagar da fita. Deu um tapa. Também velocidade. Chocou o gol dele. 15 minutos passamos. Pé direito, deu um tapa. Olha aqui, bora. Está assustado ali, o zagueiro. Não sabia de brincar, não. Olha aqui, bora, rapaz. GOOOOOOOL! FIMI comments. GOOOOOOOL! 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 Ele levanta após o término da jogada. Se tivesse entrado, ele deixaria para o VAR analisar, entendeu? Mandou bem uma... E aqui tem falta. Ele deu uma bronca, ficou com a cara de quem mesmo gostou. Já deveria ter sido expulso. Olha a bola por elevação. Tem volume, controla as ações. Mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera a finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. E aí trabalhando com paciência. Valia muito alta essa linha de zaga. Ele levanta o botes muito importante e preciso. Bora para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Boa! Boa! Marcação! Se inscreva lá na frente. Esperando a voz para todos. GOOOOOOOL! 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 Pois é, preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né? E aqui tem falta 4 pegou a falta 5 pegou a falta Conseguiu tomar a bola livre A viva ainda Homem de bola esticada Ele vem de novo, ele começa por dentro Bota na frente E agora, hein? Pra apostar a corrida Vamos ver a velocidade pra sair nesse contra-golpe Olha que bola, rapaz Bota na frente E aí? E aí? E aí? E aí? Tontozinho por cima Pé direito, jogou Chega a dar um pico, manda a bola pra frente Vai despachar essa bola pro campo de ataque Tome de pico pra frente Tome de bola esticada Ele vem de novo, recomeça por dentro Toma nele E aqui tem falta E clica agora pra ele Tome de bola Tome de bola Tirou as águas E aqui tem falta Tome de bola Pé direito, deu o tapa Bota na frente Esse título de bola enviada é sensacional A conclusão é que tava bem longe disso Pé direito, deu o tapa E ele perdeu o gol É aquela história né, quando a água bate no queixo É melhor bater pra gol de qualquer lugar Foram indicados 4 minutos de atécimo E aqui tem falta E aqui tem falta Falta Bola pra frente, aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Fez a ligação rápida Impressionante do ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo E um espetáculo maravilhoso Pode chamar a família inteira Grava aí E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa A pinto árbitro, aí sim E aí Bola rolando, vamos pros primeiros 45 minutos de jogo Bola rolando, vamos pros primeiros 45 minutos de jogo Muito bem no jogo Muito bem no jogo Muito bem no jogo Bola rolando, vamos pros primeiros 45 minutos de jogo O gols ele vai marcar hoje, hein Coisa impressionante Agora sim, é outro time no segundo tempo Pode ser um outro jogo No repúblico, esse gramado tá complicado Esse gramado não tá Não tá bom pros goleiros, não Olha aqui, bora Olha aqui, bora Olha aqui, bora Tem novo arremesso. Bota na frente. E pega a esquerda, despacha a bola pro campo do ataque. Chegou o gobo dele. Olha que bola, rapaz. E a bola pra linha de lado. E aqui tem falta. Vai a loucura. Não gosto da marcação do barco. Essa é aquela famosa última chance que os pais dão, né? A próxima, se ele olhar feio, vai estar expulso. Deu um tapa. Pá, tomei velocidade. Conseguiu tomar a bola limpo. Faz o seu filho, faz o seu filho. Bota na frente. Olha o perigo aí. Tem o mole, né? Demorou demais tomar a bola dele. Deu um mole, né? Demorou demais tomar a bola dele. Chegou o gobo dele. Vamos lá, gente. Obrigado. 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 Pé direito, deu o tapa. Vai levando para o fundo. Olha que bola, rapaz. Ele vem de novo, vai começar por dentro. Corta a face do perigo lá de trás. Mandou a bola para a linha de lado. Pé direito, deu o tapa. Vai levando para o fundo. Pé direito, jogou. Olha que bola. Para a esquerda. Vai para a jogada de fundo. Ih, ih. Cruzamento. Cruzamento com muita força. Isso é que dá a cruzar. Sem levantar a cabeça e sem ter nada nela. Não tinha ninguém na área. O negócio está complicado aí, hein? Olha que bola, rapaz. Desarmado. Olha que bola, rapaz. Olha que bola, rapaz. Olha que bola, rapaz. Presidente. O Brasil é um bode milson. Tá, falei que bola. Não hung up. Mais viaja a Londres. Wombom, a mãe solteira, com quatro crianças e assediada por uma presença demoníaca. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não 4 pegou a falta Faltou um pouquinho mais de precisão Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for Tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time Que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso Trabalho de bola pela direita Cruzamento Espeto ali na cobertura Olha o lançamento A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol Vai despachar essa bola pro câmbio de ataque, topo e pico pra frente Conseguiu tomar a bola limpo Boa bola E aí Homem de bola esticada Pra pra frente E aqui tem falta Toma bola A linha é muito alta Dessa linha de zaga Ele dando botes muito importantes e precisos Tontozinho por cima E agora hein, pra postar corrida Falta 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 perigosa aí E pico a bola pra ele Agora Falta pra cartão Não acho que tenha sido pra cartão Acho que a falta Pra disputa de bola ali Os caras ficaram na bronca E até compreensível Mas também dá pra entender O porquê do que fez Falta Tem bola rolando no Facebook Tem bola rolando no AI Plus Todos os jogos da Champions pra você Toma bola Toma bola Toma bola Toma bola Bola pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Fez a ligação rápida Ficou assustado ali o zagueiro Não quis saber ele brincar não Tomou nele Bota na frente Falta Ficou assustado ali o zagueiro Ficou assustado ali o zagueiro Ficou assustado ali o zagueiro E você pode continuar elogiando, né, Marcelo? Acertou de novo O índice de acerto do Rodrigo é muito alto É um assistente muito preciso Chega a dar um pico Manda a bola pra frente Iê, iiii, iiii Iiii, iiii, iiii Deixava a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a foto. Mas esse aí eu quando exagerava no decreto, né? Ah, é? Você tomava... Puta! O telefone vermelho tocava, filho. É, você também abusava de dificuldade, né, André? Assim, cá entre nós. Abafa o caso. É, você é meu amigo, mas não sabe. Toma a bola aqui na direita. Cheio da luz! 15 minutos passamos já nesse segundo tempo. Único presente na partida de hoje. Deu um tapa! Também velocidade. 1.607 espectadores. Na direita pediu, percebeu. Vai despachar essa bola para o tempo de ataque. Toca no pico para frente. Faz do céu agora, garoto! Faz do céu! Deixar o cara isolado na frente facilita tudo para a defesa adversária. Coloca na frente. No duplique! Coroca na frente. Aí! P section! vem o bambu, ele toca, se ele não tocasse, provavelmente a bola entraria, ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, que segurança e que defesa, cobrança curta ali, vai, tenta a jogada individual, olha que bola, rapaz, bola para a linha de lado, da série, obrigado por nada, quando o cara acabar com o time, eles estão fazendo alguma coisa com ele, tem o gole, né, demorou demais, tomou a bola dele, ele vem de novo, ele começa por dentro, chega a dar um pico, manda a bola para frente, vamos embora, esticada, pé direito, deu o tapa, olha, passe desse, merecia o gol, a conclusão é que não foi boa, não, não, Levanta a... Eles perderam o gol, pode. Eles perderam o gol, pode. Pé direito, rogou. Olha o perigo aí. Bota na frente. Bota na esquerda, despacha a bola pro campo de ataque. Conseguiu tomar a bola limpo. Tem um mole, né? Demorou demais tomar a bola dele. 4 pegou a falta. Bota na esquerda. Bota na esquerda. Bota na esquerda. 4 pegou a falta. Chega a dar um pico, manda a bola pra frente. Bota na esquerda. Bota na esquerda. Vai levando pro fundo. Cruzamento. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. E agora, hein? Pra apostar a corrida. Vai despachar essa bola pro campo de ataque. Bota no pico pra frente. Pé direito, deu o tapa. Pé direito, deu o tapa. Pé direito, deu o tapa. O outro. O outro. O outro. O outro. O outro. O nome do bola esticata. Olha que bola, rapaz. Uma bola por elevação. Bola que bola. Escandeio. Vai para a jogada de fundo. Obrigado. Obrigado. Olha que bola, rapaz. Chocou o bobo dele. Bota na frente. Olha que bola por elevação. Bota na frente. Cobrança curta ali. Fez a ligação rápida. GOOOOOOOL! Bota na frente. Beleza, um belo gol de cabeça. Beleza, um belo gol de cabeça. Esse é o famoso momento psicológico para fazer o gol. Tomaram, já foram buscar outro gol. Enfim, está tudo aberto e esse time está com moral para buscar mais coisa. Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia, que o Barsons elogiou bastante. E eu acho que você pode continuar elogiando, né, Barsons? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto, é um acertante muito preciso. Uma vez pode, duas vezes já é demais, três é insuportável e quatro. Eu não vou dizer que é burrisse, mas é burrisse mesmo. Não é possível de ficar tantas vezes o impedimento. Acorda aí, pô. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Olha aí! Quem sabe o contra-ataque agora! Bora pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele! Tomou nele! O cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. O cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele. O cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele. E aí que... E aí que... E aí... E aí... E aí... e a ligação rápida cruzamento e olha que bola rapaz é mas eu vou te dizer foi nada nem ouve nada ó eu não tenho que pensar tem o que fazer ele fez muito bem para quem estava na desvantagem no mérito eu tenho um arremesso e eu moro né demorou demais tomou a bola dele a linha de lado e agora hein para apostar a corrida e aí 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 4 pegou a volta Ele deu uma bronca Ele ficou com a cara de quem comeu e gostou Conseguiu tomar a bola limpo Bota na frente Bota na frente Passou e bateu a área Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando mal o resultado Vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então não vou falar, tá bom? Concordo contigo É um jogador que erra muito É um jogador que precisa estar muito concentrado Num jogo como esse Deu um tapa Também velocidade Pé direito Jogou Cruzamento Tô Bota na frente E perto de esquerda despacha para o campo de ataque 4 pegou a palma Faz o giro, tem um espaço A parte de baixo para a direita Grande fita Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol 4-4-2 bem ali definido Na marcação a gente percebe agora Porque está inteirinho no campo de defesa Ele vem de novo, recomeça por dentro Olha o lançamento O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito aí Como se já tivesse acabado o jogo Pé direito, deu o tapa Você já teve muitas confusões musculares O que você já fez no seu tempo lá embaixo Não, não Quando jogava a basquete Chegou o vídeo Mas Basquete Sério Não atua que o basquete Bom brasileiro andou um tempo aí Meio fora de Olimpíada Esse é o Victor Sérgio Rodrigues Sabe por que esteve lá embaixo Claro, durante muito tempo Foi repórter Ele ficava lá atrás do gol E tal Nosso grande Victor Sérgio Rodrigues Jogar a bola mesmo Nunca jogou Ter o nome, né? Demorou Nem por cara Gol Opaque 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 Olha o chute Foi tudo Foi tudo Foi tudo Opaque Pena bola esse cara Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí Olha que bola, rapaz Vem o Dombu Falta De perto à esquerda despacha a bola pro campo de ataque Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele Homem de bola esticada Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, Latera Mas que vida que ele mandou Ele tomou habilidão desde a mamadeira E não sente nenhum tipo de jogo E agora, hein? Pra apostar a corrida Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa Meu tio! Não tá legal mesmo, né? Impressionante Tá bem, né? Fisicamente, tecnicamente Não tá... Não vive uma grande fase Quem que siga os jogos São os jogadores lá dentro Eles que perdem, empatam e ganham Mas às vezes os treinadores também não colaboram Meu tio! Gol! É forte! Gol! 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 Essa é para consagrar o jogador e o treinador que instalou. Já de primeira já faz o gol. Com esse gol o time voltou para o jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência que pode dar ainda. Vamos ver a velocidade para sair nesse contra-golpe. Bola para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Olha o torcedor. O torcedor está vindo junto. Vai fazer uma parte dele. Não há tempo para mais nada. Levanta os passos o outro fim de jogo. Rússia, o planejador lá na trecheta, está acontecendo tanto que tem. Obrigado, mas a gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida.